Você sabe o que é ninfoplastia? Não, não sei. Nem imagino, deve ser alguma coisa de cirurgia plástica, não sei. Ninfoplastia? Deve ser algum tipo de, alguma plástica. Você sabe o que é ninfoplastia? Não tenho a mesma ideia. Deu um branco agora. Tem ideia? Não, sério, posso conhecer com outro nome. Estamos de volta e para você que ligou a TV agora, a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas e o Dr. Saulo responde sobre o que é ninfoplastia. Agora sim, a gente vai saber o que é ninfoplastia. Bom dia, Dr. Saulo. Tirando as Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sample Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço Estética Avançada e Traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida Previna-se Ivisar e Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta Respondendo aqui a pergunta da telespectadora nós vamos falar sobre a plástica íntima ou ninfoplastia A plástica íntima ou ninfoplastia é uma cirurgia realizada na região vaginal ou na região dos pequenos ou grandes lábios ela na verdade a queixa da paciente é uma falta de proporção das estruturas como os grandes ou pequenos lábios exuberantes outras pessoas se queixam de desconforto ou apresentando até uma proeminência na sua roupa íntima ou quando usa sua roupa de banho que lhe causa constrangimento outras queixam de dor então o que nós fazemos no caso nesse caso estético seria a retirada da parte exuberante dos grandes ou dos pequenos lábios mais comumente a queixa é relacionada aos pequenos lábios existe também a queixa funcional quando devido aos partos normais existe também uma largura o aumento da largura do canal vaginal que pode diminuir a satisfação da mulher no ato sexual isso também nós fazemos aí uma perimoplastia com o estreitamento do canal vaginal a cirurgia ela é realizada com anestesia local ela pode ser feita com sedação certo? com hospitalização ou não dura cerca de 40 minutos certo? e o pós-operatório é bem tranquilo o paciente pode voltar as suas atividades normais com 48 horas certo? e usando aí apenas um analgésico e muitas vezes usamos aí uma pomada de óxido de zinco para fazer a sepsia e acelerar o processo de secagem no local bom era isso que a gente tinha que falar e espero ter dado a resposta aqui com entendimento para o nosso público por aí Obrigado.